Vai, fala pessoal. Pessoal, você é o melhor que vai deixar, a mamãe vai pegar o fogo. E vou pôr acender aqui, ó. Cuidado, o povo vai queimar. Vai cantar parabéns. Vai. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É fique, é fique, é fique, é fique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, si, pu, isadora, isadora. Sobra a velhinha? Vai, força. Muito bem. Olha o seu bolinho. Parabéns, filha. Acendeu de novo. Apaga. Vai, força. Viva aí, tá? Apaga. Prontinho. De novo. Meu Deus. Pronto. Chega, chega. Pronto, tá. Eita, acendeu de novo. Tá bom, deixa eu me apertar, hein. Para. Parou. Eita, seu bolinho? Eita, seu bolinho, ei. Ah, 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 ah.